Fulhões, brinquem, divirtam-se com consciência. Nós temos que entender que o Brasil é um país sério, um país que trabalha e que existem pessoas que, por trás de uma campanha como essa, fazem o possível para erradicar ou para, pelo menos, controlar epidemias como a AIDS e outras, DST e muitas outras. Então, nós estamos abraçando essa causa e dizendo para vocês, brinquem com consciência e tenham a consciência de amar o próximo.